Quando você mostra um curso só com base em tipo, ah no modo 1 você vai ver isso, no modo 2 você vai ver tal coisa, no modo 3 a aula tal você vai ver tal coisa, você vê que isso torna algo muito chato, uma parada que não engaja, não é interessante, não é sexy, não é único, quando a gente cria um método, um método único e tudo mais, isso além de transmitir algo, uma sensação de ser único, faz com que a pessoa fique curiosa para descobrir, o que que eu vi em tal coisa, o que que isso vai evitar, evite ao máximo ficar falando o conteúdo do curso que você está vendendo em tipo, módulo 1 tal coisa, há casos que é bom botar, por exemplo, se for um nicho muito técnico, por exemplo, um curso, um curso bem técnico mesmo, sei lá, de mecânica dos fluidos para engenheiros, é óbvio que é bom colocar esse tipo de coisa, porque é um público, porque é um público mais acadêmico, público acadêmico, está acostumado com estrutura curricular do curso, então tipo, ah, né, eles gostam de ver esse tipo de coisa, de saber exatamente o que eles vão ver em cada aula, bem descritivo mesmo, sabe, sem muita figura de, de dar curiosidade e tudo mais, e é isso que eles, que eles buscam, entendeu, porém, não é, a maioria das vezes eu não recomendo você fazer desse jeito, recomendo fazer algo parecido com isso aqui, né, ou usar bullet points, né, que seria, é, o que eu posso fazer um bloco também, então, a gente pode falar do que tem no produto nesse bloco aqui, para conhecer o método, beleza, botando umas imagens bonitinhas aqui e tal, porém, é, a gente pode expandir mais, né, veja o que você vai aprender no método, no advogado rico, então a gente vai, é, e coloca uns bullet points aqui, para tocar muito na curiosidade da pessoa, fazer a pessoa ficar muito curiosa e tocar bastante também no benefício que ela, que essa pessoa vai ter ao comprar o seu produto, pronto, então, vamos fritar algumas bolas de pontezinha aqui, Estou botando conteúdos desse curso fictício, de aulas desse curso fictício, sem falar exatamente o que é, para dar muita curiosidade, muito benefício, parecer que seja algo muito fácil e simples também de realizar, né, então aqui, ó, estou passando uma sessão de muita exclusividade, algo muito único, né, de poucas pessoas conhecem, é um segredo, algo único, as pessoas adoram esse tipo de coisa, né, uma maneira mais simples de triplicar o faturamento do seu escritório, apertando alguns botões do seu computador, né, então, eu toco em algumas, eletrifico a mente dessa pessoa como aqui, falando que é algo simples, sabe, que eu vou triplicar o faturamento, dou muita ganância aqui, e muita curiosidade, vou apertar apenas alguns botões no computador dela, o que que é isso? É basicamente fazer um tráfego pago, né, impulsando, é, coisa de, enfim, não vem ao caso aqui se é permitido, né, fazer tráfego pago para advogado, mas é só para, é um exemplo, né, só, eu faria uma pesquisa maior para ver se é permitido ou não e tudo mais, mas é um exemplo, né, e escreva essas cinco frases mágicas e veja seu escritório lotado de clientes, mesmo coisa, eu to transformando uma coisa ordinária, que é, sei lá, escrever um post para Instagram com copy e transformo nessa frase aqui, escreva essas cinco frases mágicas e veja seu escritório lotado de clientes, se eu for falar assim, ah, você vai aprender copy, tá, mas o advogado vai pensar, que diabo é copy, porque que isso serve, porque que isso vai me trazer de bom, foda-se, entendeu, e é basicamente isso, outra coisa aqui, ó, a gente cria neologismos aqui, né, palavras novas, de vindas do nada, como cobrar cinco vezes mais apenas utilizando esse truco de escocês, a gente dá uma curiosidade muito grande, uma ganância, né, muito grande, e o que que é basicamente, o que é uma aula sobre posicionamento, né, posicionamento, como você se posicionar como um advogado de ticket alto, entendeu, mas eu transformei nisso, e você entendeu a lógica por trás, né, transformar o conteúdo que seria ordinário do curso, do produto, em algo que transmite, que dê curiosidade, que eletrifique a mente da pessoa que tá lendo, e faça com que aquele desejo realmente desperte ali, né.